Música Madre pérola, eu mando como Shima, manda no comando como Che Samba como Jojo, samba se caiu, caiu de pé Imortal como Chavela, sensual como Chade, vertical como Mandela Nobel como Malalama, como Malarro, Rodrigues Amada como Amália, Rodrigues como Nina, Simone ou Simone de Beauvoir Dá-me um microfone, sou Simone a cantar Invencível como Elsa, Eterna como Lhasa Diva como Eva, Dona como em casa Mandona como Madonna, Bossy como Kélis Toca como Maradona, prima dona como Elis Manda chuva quem te manda, sou malandra tipo Anitta Pelo na venta, tu tentas, eu sou com Cheetah Oicido como Rita, livro como Ali Eu faço a minha guita com o rap, KDB Madre pérola, eu mando como Shima, manda no comando como Che Samba como Jojo, samba se caiu, caiu de pé Imortal como Chavela, sensual como Chade Vertical como Mandela Madre pérola, eu mando como Shima, manda no comando como Che Samba como Jojo, samba se caiu, caiu de pé Imortal como Chavela, sensual como Chade Vertical como Mandela, Madre pérola Como Frida não me calo, faço arte da ferida Cuspo no patriarcado, faço parte da família como Vênus e Serena Temos pena como Azila, a minha língua dá problema Dumbo como Conca, reino como Bardo Bailo com Ablaia, vem Maia, Angelo Tu não entres na disputa, sou filha da luta Histórica como Jamal, neste Red Tu ganho no pódio como Lorne Hill, Cruella da Ville Tinha senti um problema, as derretias no vinil Pioneira como Lady Pink, tu não te compares Tu chegaste a mim, eu digo Bracaris Primeira de meu nome, rainha da rima sábia Tipo Grace Jones, revolucionária Vim dar lições a putos e a homens das cavernas Sobre a vida, com V grande, V no meio das pernas Madre pérola, eu mando como Shima Manda no comando como Che Samba como Jojo, samba se caiu, caiu de pé Imortal como Chavela, sensual como Chade Vertical como Mandela, Madre pérola Eu mando como Shima, manda no comando como Che Samba como Jojo, samba se caiu, caiu de pé Imortal como Chavela, sensual como Chade Vertical como Mandela There is no way anyone would dare test their strength out on me Because you all know there is nothing stronger than a broken woman Who has rebuilt herself